Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou reagir aos paper squishes que vocês fizeram e me marcaram lá nas suas redes sociais Parte 2 Se vocês não viram a parte 1 que eu reagi aos paper squishes que vocês me mandaram, vai estar passando aqui em cima dos cards Então não esqueça de depois desse vídeo dar uma passadinha por lá porque tá super legal, gente Se esse é o vídeo que você me marcou não aparecer nesse vídeo, talvez possa estar na parte 1 Então dê uma olhadinha por lá, tá bom, gente? Então bora lá! Mas antes, já deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito Ative as notificações clicando no sininho Gente, compartilha muito o canal pra gente chegar a 10 mil inscritos logo Então agora sim, bora lá! Então, gente, vamos lá pro primeiro vídeo É uma melancia 3D Ficou muito linda, gente! Ela fez o bolo 3D também Ficou muito lindo Gente, é, vi aqui e eu amei muito os seus paper squishes Ficaram super legais Agora vamos pro próximo paper squishes Ela fez a maleta de maquiagem Ai, gente, ficou muito legal Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês Essa maletinha De maquiagem Que eu aprendi a fazer Ele no canal do Mundo da Larissa Ela ensina várias coisas legais E eu amo o canal dela Então segue lá ela no Youtube E aqui tá escrito Alicia Make E aqui você abre E aqui eu botei uma figurinha Na verdade eu recortei e colei aí Aí aqui são os meus materiais de make De paper squishes Espero que vocês tenham gostado E aqui na frente Tem esses três coraçõezinhos Que eu amei bastante Espero que vocês também tenham gostado Tchau! Nossa, gente, eu adorei muito a ideia dela Ficou super legal É a sua maletinha E também os paper squishes Eu achei que ficaram super legais Então, um beijo pra você A próxima pessoa Fez o do estojo 3D Gente, vamos ver Amei Obrigada por ensinar No seu canal Gente, o que não vai dar certo Não vai dar Meu, sério Eu fiquei muito tempo assim Vai dar certo Vai dar errado Mas vamos lá Vamos ensinar Bom, abrindo ele É, eu ensinei aqui Curte lá no vídeo Por favor Canetas Aí tem canetas Branquinho E lápis de escrever Aí nessa outra parte Aí tem marca textos Borsh pen E caneta E essas marca textos Rosa, amarela e laranja E abrindo aqui No próximo tem lápis de cores 24 cores Ai, eu tô muito feliz Porque você ensinou direitinho lá Gente Vai lá seguir ela no canal dela E aqui tem o ápio de escrever Aí nessa divisória tem Marca texto Que não coube na parte do marca texto Cola Tesoura A régua Borracha Canetinhas Apontador Digiceira Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Lembrando que eu vou fazer E é isso Meu, eu amei Muito obrigada Ai, gente Ela disse que amou Eu também amei Gente Como vocês podem ver No vídeo dela Ela colocou material De verdade Olha que legal Essa ideia dela Gente Dá pra fazer isso também É só usar a criatividade E a sua imaginação Eu amei muito O seu P&P da Squish Ficou super legal E dá até pra levar pra escola Mas que pena Que a gente tá de quarentena Mas vamos lá Pro próximo vídeo Ela fez o celular Gente, ficou super legal O celular dela Ficou muito parecido Um super beijo pra você Ficou bem legal mesmo Gente Vamos ver aqui o próximo vídeo Ah, gente É da melancia Eu achei que ficou super linda Mas vamos lá Gente, ficou muito legal Muito legal Eu adorei a sua melancia Gente, vocês usam muito A criatividade de vocês Ficou muito legal Gente Ficou muito lindo Adorei Super macio Deve tá super macio O seu, né Ficou legal Gente Gente Ficou muito legal Eu amei O seu rostinho kawaii Ficou bem legal Ficou do jeito que eu gosto Gente Adorei mesmo Vamos ver aqui o próximo Vamos lá, gente É o do Golo Que lindo Gente, ficou muito lindo Ai, meu querido Gente Ficou muito legal O seu paper squish Ficou muito lindo Um super beijo pra você Gente Ficou muito legal mesmo Agora vamos ver aqui o próximo Oi, gente Hoje eu vou mostrar Minha geladeira 3D Que eu aprendi a fazer Então Pronto Aqui tem a alcinha de puxar E aqui é tudo feito de squish Que legal Aqui no freezer Tem uma Coca-Cola Coca-Cola 3D Adorei a sua Coca-Cola 3D Viu E aqui você fecha Aqui Temos sucos Aqui do lado Que tem aquele negocinho De sucos A prateleira de sucos Aqui temos A alcinha pra puxar Da geladeira Aqui temos chocolate Cookie Aqui temos A gavetinha das frutas Que tem abacate Tem uma laranja E bom Essa é a minha geladeira Eu fiz essa plataforma aqui Pra ela não cair E ficou assim Minha geladeira Espero que vocês tenham gostado Tchau Eu gostei muito Da sua geladeira 3D Gente Ela usou muito A criatividade dela Gente Então vamos ver aqui O próximo Ah Um super beijo pra você Vamos ver aqui O próximo Ai um Paper Squishy De picolé De picolé 3D Gente Vamos ver Oi galerinha Eu tô voltando aqui Com mais um vídeo De Paper Squish Mais um Paper Squish Adorei 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 Gente Ele dá muito trabalho É um de 3D Olha aqui Ele é 3D Ele é um picolé Napolitano Coloquei até um É um pauzinho aqui E ficou muito linda Eu gostei muito E eu vou deixar aí embaixo Gostei muito E o TikTok da Larissa Que eu me inspirei nela Lá no Youtube Ai que fofa Um super beijo pra você Tchau Ficou muito legal Gente O dela Ficou muito legal Foi bem criativa Amei Amei muito Vamos ver aqui O próximo Oi gente Hoje eu vou mostrar Essa bolsinha pra vocês Que eu fiz De Squish Ela é toda feita De Squish Muito com uma tampa De quantas latrais E o fundo dela Dentro eu coloquei As estabilas As minis estabilas E um lápis Que eu já tinha Para ela abrir e fechar Eu colei Só essa parte Com o fio E a parte de baixo Eu colei com cola quente Eu fiz essa bolsinha de Squish Seguindo o tutorial Do mundo de Larissa Eu vou deixar a roupa dela Aqui embaixo Vão lá no perfil dela Sigam ela E sigam ela no Youtube também Ai que fofa É isso Eu achei super fofa Se vocês quiserem Eu posso ensinar Como fazer Ou vocês podem Passar no canal Do mundo da Larissa E verem o vídeo dela É isso Espero que tenham gostado Porque eu amei Eu também Beijo Tchau Amei muito Seu Paper Squish Agora vamos ver O próximo Um super beijo Para você Gente olha só Acabei de fazer o dado Mas esse eu fiz sozinha E gente ficou muito legal Olha isso E gente eu estou aqui no chão Para testar ele Muito legal mesmo Olha gente Olha gente Ela vai testar o dado Será que vai dar certo Deve estar super bom Para tentar né Gente como vocês podem ver Está muito macio Então bora testar ele Está mesmo Seis Três Gente também dá para fazer o desafio do dado Jogar tabuleiro Dá para fazer muitas coisas Ficou muito bom gente Espero que vocês tenham gostado E se vocês querem mais vídeos de Squish Comentem aí Tchau Muito bom o seu Paper Squish E dá certinho para brincar né gente Como vocês podem ver Ela testou E dá muito certo Vamos lá aqui para o próximo Ela está fazendo da TV gente Vamos ver Ficou muito Gente que legal Adorei a sua televisão Ficou muito linda A sua televisão 3D Gente Amei mesmo Um super beijo para você Vamos ver aqui agora O próximo Oi gente Tudo bem com vocês Hoje eu vou mostrar para vocês O meu Paper Squish 3D Do Cubo Mágico E gente E se não fosse a Larissa Eu não teria aprendido Ai gente que fofa O TikTok da Larissa Vai estar bem aí Na minha bio E gente Ficou assim Ficou muito bom Ficou muito legal Eu adorei Vocês podem ver Ela fez certinho Eu te agradeço Lari Gente ficou muito bom Ai eu te agradeço De Squishy Comenta aí embaixo Tchau Ai ficou super legal Gente Amei o seu Paper Squishy E o de todos vocês Que me marcaram Gente Tem muito vídeo Que vocês me mandaram Então não vai dar Para mostrar tudo Nesse vídeo aqui Mas quanto mais Vocês me mandarem Mais partes vão tendo Então conforme aí Os dias que eu ver Que tem muito vídeo Eu trago aqui Para vocês Tem outros vídeos Só que como eu disse Não vai dar Para trazer tudo Nesse vídeo E gente Se você tiver feito Algum Paper Squish A geladeira 3D Algum Paper Squish Não sei O dado 3D O cubo mágico 3D A fatia de bolo 3D O bolo 3D Que está aqui atrás Gente Que vai estar passando Aqui em cima nos cards Se vocês ainda não viram Que foi em comemoração Ao meu aniversário Gente Façam qualquer Paper Squish 3D Que você tenha aprendido A fazer aqui no canal O mundo de Larissa E me marquem gente Porque quem sabe Nos próximas partes O seu Paper Squish Apareça aqui no canal Então foi isso gente Espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe o seu like Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Ativem as notificações Clicando no sininho Compartilhem muito o canal Para a gente chegar A 10 mil inscritos Então foi isso Um super beijo E tchau, tchau Até a próxima Tchau